Nossa vacina, tá tranquila? Sua primeira, segunda dose, tá de boa com a vacina no braço? Sabe por que eu tô te perguntando isso? Tem muitas pessoas hoje que não querem tomar vacina por medo de reação, por medo de ter alguma coisa com essa vacina, com medo que aconteça alguma coisa depois. Tem gente fazendo o que vacina causa infertilidade, que a mulher não vai engravidar mais, sabe? Até para homens, tem pessoas que falam isso, mas na verdade, você que toma vacina, você estará imunizado. Se o Covid te pegar, pode ter certeza que ele vai vir leve, não como muitas pessoas lá no início da pandemia que morreram com essa doença, infelizmente, muitas pessoas novas, muitos velhos, pessoas de mais idade, com pouca idade, né? Mas se a gente quer que a gente fique livre dessa maldita pandemia, a gente tem que se vacinar, sabe? Porque só com a vacina no braço você estará seguro. Olha só, lá atrás, quantos milhões de pessoas que já morreram? Milhares, milhões, nem sei mais. Quantas pessoas já morreram aí na sua cidade? Quantas pessoas ficaram com sequelas dessa doença? Então, se você não quer ficar mal, que tem pessoas até hoje sentindo as sequelas ao Covid, se você não quiser ficar assim, você tem que se vacinar, fazer a sua parte. Muitas pessoas hoje estão com medo da vacina, com medo de morrer, com medo que apareça alguma doença mais tarde. Tem pessoas falando que a vacina está causando infarto, Mas, na verdade, a vacina veio para nos fazer bem, para te livrar do Covid. Então, se você quiser ficar bem, se você quiser ficar longe desse mal do Covid, longe desse mal do Covid, vacine-se. Eu, graças a Deus, 32 anos com a vacina no braço, primeira e segunda dose. E você? Está com medo da vacina? Está com medo da vacina te fazer mal ou está com medo da agulhada mesmo? Porque tem muitas pessoas por aí também que detestam ver a agulha. Eu, eu não gosto de vacina não, mas, graças a Deus, fui lá com a cara e a coragem também da minha vacina. Não, eu detesto a agulha, gente. Mas, graças a Deus, eu estou imune, primeira e segunda dose. Mas é isso. Se você quiser ficar bem, se você quiser viver mais longe desse mal do Covid, Vacine-se. Vacine-se, porque a vacina está aí para te fazer bem, para te curar desse maldito vírus. E só com a vacina no braço você vai ficar bem. Só com a vacina no braço, quando o Covid te pegar, pode ter certeza que ele vai vir leve. Ele não vai te fazer mal algum. Agora, se você ficar sem vacina, pode ter certeza que esse mal vai te pegar, minha filha. Então, infelizmente, é isso. Ele está aí, está matando milhares de pessoas. Milhares, milhões de pessoas pelo mundo afora. Se você quiser se ver livre, livre mesmo desse Covid, se você quiser ficar bem, pode, olha só nos noticiários hoje. Agora, esse mês, se você ligar Globo, Record, SBT, verá que os números estão diminuindo. As pessoas agora estão voltando ao normal. O movimento nas ruas está voltando ao normal. Então, se você quiser melhorar, se você quiser que o Brasil comece a progredir novamente, longe desse vírus, vacine-se. Porque você estará ajudando a você, a seus familiares que poderão pegar esse maldito vírus. Se você não vacinar, se você for infectado, você vai pra casa e vai contaminar a sua família também. Então, se você não quer que isso aconteça, se você não quer contaminar os seus familiares, vacine, porque só com a vacina no braço, você estará bem. Só com a vacina no braço, você estará longe desse Covid, longe desse mal. Então, se você quiser ficar bem, vacine. E com a sua vacina, você poderá dar exemplo pra outras pessoas que você foi vacinado. E se pegar o Covid vai vir leve, e outras pessoas, até na sua própria família, também poderão fazer isso. Então, vacine-se. Não fuja da agulha. Por mais que a gente tenha medo dessa agulha, a gente tem que ir lá vacinar, fazer a sua parte. E com isso, dar exemplo para outras pessoas. Então, você que ainda não se vacinou, vacine-se.